A véspera de Natal de 2010 não será tão festejada pelos baianos, pelo menos não para os frequentadores do novo shopping Salvador Norte desta tarde de domingo. O crime aconteceu no hall do shopping destinado a decoração natalina e espaço de lazer infantil destinado ao Papai Noel para receber as crianças. José Antônio da Conceição, que já havia trabalhado como Papai Noel há 16 anos seguidos, teve a sua cabeça decapitada por um golpe de facão, deferido por um dos pais presentes no local. A Marildo Costa dos Santos de 28 anos cometeu o assassinato alegando que o Papai Noel deixou três crianças da fila passarem na frente de sua filha, depondo que foi uma atitude discriminatória pelo fato da menina ser negra e as demais não. Estamos aqui com uma testemunha do caso, Fábio Ferreira, que não só viu, como filmou tudo também. Como se deu todo o caso? Rapaz, eu estava lá com a minha sobrinha, já estava com a câmera pronta para tirar as fotos quando ela fosse para o Papai Noel, e aí tinha as três crianças e a filha do cara, e ele, em vez de chamar a menina lá, ele chamou as três crianças que eram brancas para poder ir lá no colo dele e tal. E aí o cara ficou revoltado, tirou o faco e foi em cima do Papai Noel para, sei lá, cortar a cabeça dele e foi em cima. Eu já estava com a câmera, eu segurei minha sobrinha e tive que filmar aquilo. Você teve medo que ele fosse ferir mais alguma criança? Você teve medo que ele fosse ferir alguém adulto? Claro, claro, tive medo, mas aí na hora ele foi em cima e chegaram as seguranças e um dia a gente começou a gritar, saí correndo, foi um pânico só. Muito obrigado. José Antônio foi levado pelas viaturas e está preso pela polícia militar. A filha dele foi encarregada ao juizado de menores e só sairá de lá quando o caso for resolvido. Fabiano Antônio para o Jornal VTV.